Senhor Ministro, Senhor Presidente da Águas, despeçando-se de outros tratamentos individualizados, saudando todos, em primeiro lugar para agradecer o convite neste acto que creio que é muito simbólico. Eu sou funcionário do Ministério da Agricultura, fui durante muitos anos funcionário do Ministério da Agricultura antes de ter a verdade pela política. E tenho muito orgulho na profissão que desempenhei e muito orgulho pelos meus colegas que fui conhecendo ao longo de sucessivas gerações do Ministério da Agricultura. E fui assistindo com tristeza à redução da capacidade técnica pelo Ministério. Foi progressivamente transformando num conjunto de organismos de referência, no âmbito da ciência agronómica, das ciências veterinárias, para que progressivamente se transforme cada vez mais num departamento burocrático. E desde o início deste governo, e quando começámos a trocar impressões do Senhor Ministro da Ciência sobre a forma de dar a volta a isto, comecei por fazer um levantamento no meu Ministério. O que é que temos hoje dedicado à experimentação? Que recursos físicos, que recursos humanos, que recursos financeiros. E esse trabalho demorou alguns meses, ficou concluído há muito pouco tempo. E fiquei de veras impressionado com esse volume. É impressionante o número de unidades experimentais, impressionante o número de pessoal técnico e administrativo, o número de equipamentos e até a fatia orçamental que é destinada. E em conversa com o Senhor Presidente do INIAB, percebi que dentro do próprio Ministério, tudo isto está desarticulado. Nem o INIAB sabe exatamente o que é que se faz em cada uma das direções regionais. Provavelmente cada uma delas não saberá o que faz o INIAB. E portanto é uma situação de um desperdício enorme de recursos. Penso que o Ministério da Agricultura por si só, não tem condições hoje, dadas as circunstâncias, as restrições orçamentais, dificuldades de contratações, etc. de, digamos, reerguer, de recuperar o prestígio e a utilidade nesta matéria, numa época em que vivemos na necessidade da inovação, do conhecimento, em que tudo isto está rarefeito e perdido. E pensámos com o Senhor Ministro da Ciência, portanto eu, para concluir, melhor do que eu, qual a forma de podermos, no seio do Governo, cooperar para dar um salto qualitativo neste sentido. E, afim, já tivemos o primeiro passo, que foi dado na criação do campus da Oeiras, e temos agora dois desafios, quer no plano das universidades, quer no plano dos politécnicos. E, no que diz, já que estamos aqui numa matéria que diz diretamente respeito aos politécnicos, portanto nós acordámos que ontem mesmo, na versão final de um despacho conjunto, que irá ser assinado na próxima semana, e que visa constituir um grupo de trabalho composto pelo Ministério da Agricultura, por um lado, e pelos politécnicos, por outro, a quem concedemos 10 dias para reunir-a pela primeira vez e 120 dias para nos apresentar um modelo de trabalho, que identifique também agora o que é que existe do lado dos politécnicos, também estou curioso, para ver se os recursos, portanto, ultrapassam a obra da Agricultura, também a forma como são a ter utilizados, e o objetivo deste grupo de trabalho, que será presidido pelo Sr. Presidente do Rio de Janeiro, que terá apresentações do Ministério e por parte dos politécnicos, que nos apresenta no prazo de 120 dias um modelo de funcionamento que nos permita criar uma rede nacional de experimentação agrária, utilizando também os recursos financeiros de um lado e do outro. Nós temos os grupos operacionais no PDR, então, talvez, enfim, não será muito, mas creio que são 36 milhões de euros, que acho que devem ser utilizados ao serviço de uma estratégia e não à la carte, como, provavelmente, aconteceria se este passo não fosse dado. Por isso, Sr. Ministro, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu interesse também pela área da Agricultura, porque, normalmente, a ideia que tenho dos cientistas é que gostam muito mais de outras ciências, que não propriamente as ligadas a este ramo. Contato, constato, que a sua presença, hoje aqui, ainda por mais tempo, aquela que eu próprio pude dedicar, comprova exatamente o contrário. Tenho muita esperança, tenho muita esperança, neste trabalho que quisemos desenvolver. Sobretudo, o que gostaria de vos transmitir é que, por parte da tutela política, há uma enorme vontade de fazer avançar este processo. Tenho certeza que a minha não é superior ao Sr. Ministro da Ciência, mas gostaria que fosse, pelo menos, igual. E, por isso, espero que, daqui por quatro meses, possamos encontrar-nos para podermos apreciar o resultado do trabalho que vai ser produzido até lá e no qual deposito muita esperança para o desenvolvimento da nossa agricultura. Muito obrigado. 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 Obrigado.